Eu quero ver as novinhas no chão 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 André S.B.S. de Autospiel e Gonquistão do Brasil Rio novinha, hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar o pancadão Pode chamar as amiguinhas, vou soltar o solinho e as novinhas, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai, no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão Tirei boy, solta a bregadeira do momento E essa é a turma da bregadeira pra tá ruim É o novo estômago do Brasil Vai se acostumando, hein? Assim ó, eu quero ver as novinhas no chão Assim ó, eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, no chão Eu quero ver as novinhas no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, no chão, no chão Vem comigo assim ó, vem Rio novinha, hoje tem festa, vem tomar uma gelada Vai rolar o pancadão Assim ó, pode chamar as amigas Vou soltar a bregadeira e as novinhas vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as novinhas no chão Vem, 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 vem Assim ó, eu quero ver as novinhas no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu quero ver as ovinhas no chão Vem, 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 vem Puxa a bregadeira, meu DJ, vai Acertei de novo, papai Eu tava quietinho, essa é a turma da bregadeira 7191358300 Tchau